Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, gêmeos? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que determina a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí, gêmeos, o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem o vídeo de vocês esteja entre os primeiros a serem publicados. Nosso Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se, e o meu Instagram pessoal que é arroba isaminete, ok? Por enquanto é arroba isaminete, mas estou pensando em mudar esse user, hein? Estou fazendo umas mudanças lá no meu Instagram pessoal. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês, geminianers, esta semana. Vamos lá? Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de gêmeos. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de gêmeos. Conecte-se com Gaia, uma carta que pede uma conexão com a natureza, uma carta que pede uma conexão com o que é divino, com o que é, por exemplo, banhos... Ai, meu Deus, eu dei um mau jeito aqui nessa parte aqui, ó. Agora, iniciando a leitura de gêmeos, o movimentinho besta que eu fiz, eu machuquei aqui, ó. Não machuquei, mas me deu incômodo aqui. Alguns geminianos podem estar com incômodo nas costas, assim. Porque foi uma coisa muito besta. Eu meio que só fiz isso daqui e doeu na hora que eu estava me conectando com os gêmeos. Então, alguns geminianos podem estar aí com muita dor no corpo, né? Porque nós temos aqui a meditação para clareza. Ou seja, eu estou buscando a solução para alguma coisa. É um momento de vida onde tudo parece um pouco conturbado. Onde eu não consigo ver muito para onde eu estou indo, né? Aonde tudo isso vai dar, perceba? Eu estou procurando a saída aqui. Mas eu não vejo nada claramente. Eu estou vendo tudo embaçado, né? Então, é um momento de vida um pouco conturbado mesmo. Um cansaço muito grande. De repente, dores no corpo mesmo. Um cansaço mental, sobretudo. Geminianos e geminianas precisando aqui descansar, relaxar, né? Essa carta fala sobre acender também o incenso, né? De sálvia. Acender o palo santo, tá? Tirar um tempo para estar junto da natureza. Hein, gêmeos? Essa carta fala sobre banhos energéticos. De repente, chás, garrafadas. Incensos mais naturais mesmo. Escalda pés. Andar descalço com o pé na terra, na grama, na praia. Conectar-se com essa energia telúrica aqui. Porque essa energia é muito ar. Essa energia é muito mente. É plenamente mente. Então, é a minha cabeça... É tanta coisa que minha cabeça fica um pouco avoada, assim. Então, essa carta vem pedindo a necessidade de aterrar. De aterrar mesmo. E aí, ouça músicas... Pagode, por exemplo. Samba. São músicas que mexem com os chakras mais básicos. Sertanejo. São músicas que mexem com os chakras mais básicos. E nos aterram. Ou um rock mais pesado. O melhor são... Porque o rock mais pesado envolve já umas outras coisas. Então, é mais samba. Músicas um pouco mais leves. Tá? Agora. Essa carta. Olhando para o outro lado. Ela mostra também. Essa hipersensibilidade de gêmeos. Porque ela mostra um momento. Onde eu estou conectado. Com muitas forças. E forças. É como... Essa carta. Ela traz a tríade. A tríade de forças, né? Então, é como... É como se eu estivesse me conectando. E enraizando os meus pés. De uma forma muito mais ampla. E muito mais potente. Daqui para frente. Na minha vida. Embora esse momento seja bastante conturbado. E eu não entenda. Por que essa pessoa faz isso comigo? Por que essa situação está acontecendo comigo? Por que minha vida afetiva está desse jeito? Por que a minha família é desse jeito? Por que a minha vida financeira está desse jeito? Por mais que tenha algo aqui. Que eu não esteja compreendendo o porquê desta situação na minha vida. Essa situação está me levando para um aterramento. E um enraizamento. E um fortalecer das minhas raízes de fé. De princípios. De consciência. Está me levando... Essa situação conturbada está me levando a fortalecer o meu lado espiritual. E o meu propósito na terra. É como se a partir desse desconforto. Eu me alinhasse cada vez mais para esse propósito. Que faz parte da minha jornada. Que está na minha jornada. Mas eu só consigo me dedicar a esse propósito. Porque essa porta aqui não está esclarecida. Se ela estivesse aberta. Se ela estivesse tudo bem. De repente não estaria. Então é um realocamento, eu diria. Um realocamento acontecendo na vida de gêmeos. Mas sobretudo você sendo preparado para dar um salto. Você sendo preparado para crescer. Porque quando eu enraizo a árvore. Ela passa meses. Primeiro criando e fortalecendo as próprias raízes. Para que depois ela cresça no mundo. Não é isso? Para que depois ela se mostre ao mundo. E comece a crescer da superfície para cima. Então primeiro é esse trabalho interno. Esse trabalho que exige paciência. Que exige cautela. Que exige muita persistência. Para que depois eu possa emanar todo esse poder ao mundo. E trazer as conquistas ao mundo. Certo? O que mais para gêmeos? Vocês viram, né? Que eu cortei o oráculo. O que é que ficou? As de paus e a temperança. É ou não é um alinhamento? É ou não é um realocamento? O que mais para gêmeos? Por gentileza. O que mais para gêmeos? Por gentileza. Mais uma. Mais uma caiu milhares, né? Quatro de ouros. Sete de copas e três de paus. Menina, que dor que me deu aqui. Gêmeos da glória. O que é isso? Sete de copas e três de paus. Quatro de espadas. Essas três caíram de encheridas. No sentido de mais do que eu queria. Dois de ouros, nove de ouros. Oi, é... O julgamento. Dois de ouros, nove de ouros. O julgamento. Que caíram aqui de penetra. Tá. Ou seja. Perceba que nós temos aqui primeiro quatro de ouros. que me chamam muita atenção porque essa carta onde eu tô inserido em um lugar, em um ambiente, em uma situação que é pequeno demais pra mim, que é raso demais pra mim. É aquele momento de vida onde as circunstâncias e as experiências exigem que eu quebre todas as atitudes mecânicas. Ou seja, a minha consciência que tem que ditar as minhas atitudes nesse momento da minha vida. Então eu preciso ter muita presença em tudo que eu fizer. Eu preciso estar muito atento em tudo que eu fizer. Em todas as... Com todas as pessoas que eu estiver interagindo nesse momento. É um momento, de fato, que exige uma inteligência emocional e racional e mental muito grande. Muito grande. Pra você entender e visualizar e perceber quais são as coisinhas diariamente. quais são as percepções diárias ou as atitudes diárias ou as pequenas coisinhas do seu dia a dia que precisam ser transformadas. É a quebra de velhas estruturas. Sejam elas negativas no sentido familiar, sejam elas negativas no sentido financeiro, sejam elas negativas no sentido espiritual. É como se gêmeos tivesse um grande caminho ainda para percorrer. Um grande leque ainda de coisas a realizar nesse mundo. Então, não estacione, gêmeos. Por algum tempo você permaneceu estacionado, você ficou andando em círculos. Então, agora é esse momento que a vida pede pra que você analise as outras possibilidades. Sete de copas. Ainda há muitas portas e muitos caminhos por onde você vai entrar. E você precisa agora decidir qual é o caminho que você quer entrar. Três de paus. Aonde é que eu vou focar a minha atenção? Aonde é que eu vou colocar a minha energia nesse momento? Mas eu preciso filtrar. Eu preciso manter os meus pés no chão. Lembra do manter os pés no chão? É a mesma coisa do enraizar. Eu preciso enraizar. Eu preciso estar presente pra fazer essa escolha. E aí aqui no futuro nós temos um quadro de espadas. mas esse quatro de espadas é como se me trouxesse pra gêmeos uma pressa. Uma pressa sim. Porque é como se gêmeos vissem o tempo passar e as coisas andarem mas parece que essa situação nunca muda. Parece que esse momento de conquista ou de leveza ou de resolução nunca chega. É como se eu estivesse perdendo tempo perdendo energia todas as vezes pelas mesmas coisas. Há um cansaço aqui por algo que não muda. Há um cansaço por não estar conseguindo alcançar esse lugar que você queria ocupar. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais estar vivendo isso. É como se essas cartas me falassem isso. Certo, gêmeos? Aí vem aqui o dois de ouro, os nove de ouro e o julgamento. Aqui é uma energia mais rápida. Aqui é uma energia de resolução de conquista. Eu virei a página eu tô escrevendo uma nova história eu tô ocupando outro lugar. Aqui é quando as coisas já começaram a dar certo pra gêmeos. Mas aqui é esse momento onde as coisas estão ainda embaralhadas. Ganhando forma mas embaralhadas. mas é o princípio da organização. É o princípio do estabelecimento da paz, da segurança e do equilíbrio. onde de repente o cansaço e a raiva por essa situação uma indignação vai, uma indignação por essa situação que nunca muda me leva a ter atitudes onde eu vou resolver o que tá ao meu alcance onde eu vou fazer o que tá ao meu alcance nesse momento dois de ouros e aí eu vou pro nove de ouros eu começo a ocupar um lugar onde as coisas começam a estabelecer aqui uma ordem onde eu começo a entender melhor o porquê daquilo ter acontecido e aí eu chego no julgamento eu tô pronto pra finalizar essa lição e iniciar uma próxima etapa da minha vida. Vou deixar aqui essas três cartinhas. O que mais pra gênios? O que mais para gêmeos? Por gentileza. Cinco de paus dez de copas mais uma nossa gêmeos quantas cartas cara meu Deus olha aí vocês estão pelo amor de Deus querendo a resposta e querendo um vídeo de duas horas que é muita questãozinha pra você pensar é muita questãozinha pra você resolver então vocês estão sedentos aqui tá vendo tanto de carta que tá pulando é como se vocês estivessem sedentos por respostas sedentos por direcionamento sedentos por esclarecimento é uma pressa pra que as coisas aconteçam pra que as coisas se resolvam né novamente o nove de ouros aqui duas vezes o nove de ouros mas aí eu tenho cinco de paus dez de copas tem a carta da lua tem a carta do louco dois de copas sete de ouros tá vendo é muita carta pelo amor da glória mais uma vez três cartas vieram aqui de penetra é quase dois jogos aqui né quase duas leituras dentro de uma leitura se eu for abranger toda essa energia a gente fica aqui uma hora só falando pra vocês né mas é como se tivesse essa indignação mesmo gêmeos essa indignação que vem pra te fazer andar pra te fazer ser mais objetivo é um momento que pede bastante objetividade da sua parte porque é sendo objetivo que você vai vencer essas ilusões e essa embriaguez mental vou dizer assim né essa carta aqui ó embriaguez mental com a lua né não é a sua mente que tem que ficar que tem que trabalhar incessantemente agora é o seu corpo seus pés então eu preciso trazer essa energia mental para o meu corpo para o meu pé né os cinco de paus é uma reatividade é uma impulsividade que precisa chegar aqui pra me tirar do lugar pra me fazer as coisas acontecerem o momento pra você pensar bastante em você o que você sente que é certo fazer pra você não é momento de pensar no outro se estão sendo injustos com você você precisa se defender se estão te atingindo negativamente você precisa se defender é quando você coloca o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas próximas a você acima de tudo eu lembro que nós falamos nas últimas leituras sobre inveja sobre olho gordo sobre tudo isso vocês vão sonhar muitos com mentores são sonhos muito confusos aqui que gêmeos vai ter sonhando com guerra sonhando com inundações sonhando com muita água suja de repente sonhando com mentores mesmo xamãs caboclos sonhando com bruxos e bruxas sonhando com umas figuras meio desmórficas assim são sonhos muito confusos que gêmeos pode ter aqui acordando de repente não estou nem lembrando dos meus sonhos mas eu estou acordando várias vezes à noite com uma sensação estranha tá e isso tudo te leva ao recomeçar é a nova etapa novamente ó o louco com dois de copas e o sete de ouros esse instinto que te leva a fazer as coisas de uma forma diferente a se relacionar de uma forma diferente a dedicar o seu tempo e o seu dia a dia a parceria de uma nova forma é levando a sua vida mesmo gêmeos para um novo lugar o que mais para gêmeos pelo amor de deus venha só três cartas três cartinhas só por favor o que mais para gêmeos por gentileza claro o diabo nossa e de repente você ir se machucando à toa né gêmeos duas vezes aqui já me doeu aqui agora bati o cotovelo aqui ô gêmeos você ir se machucando à toa né tropeçando batendo a perna nas quinas batendo sabe pelo amor de deus é muita desatenção uma energia de desatenção oito de espadas olha aí o louco novamente que bom né duas vezes o louco tirando essa energia botando essa energia aqui para rodar e iniciando uma nova etapa né age paus agora esse diabo com oito de espadas aqui é novamente na última leitura saiu uma situação meio amarrada aqui alguém muito prejudicial próximo a você uma energia muito densa as últimas leituras de gêmeos estão muito densas hein vou te falar gêmeos as últimas pelo menos três ou quatro leituras que eu lembro para gêmeos estão muito densas e aí vem aqui pelo menos duas vezes o louco dando esse restart esse reinício esse recomeçar com age paus né um novo caminho um novo chamado novas intuições novos processos agora de repente uma missão de alma né porque no julgamento também me saiu me saiu essa energia de missão espiritual agora essa raiva pela mesquinharia dos outros essa raiva pela maldade dos outros essa indignação com a maldade dos outros e ao mesmo tempo pode ser alguém que não tem muito para onde gêmeos fugir porque ou é alguém da família ou é alguém do trabalho ou é alguém do seu cotidiano porque o oito de espadas é uma pessoa que se sente presa a essa situação o oito de espadas é uma pessoa que se sente presa a essa situação do diabo certo gêmeos então essa é a leitura para vocês um grande beijo e nos vemos na semana que vem tchauzinho e até lá tchau 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 tchau